Música Ah e tal, queria mesmo ir ao Noz Alive, mas não consigo. Bem, se não vai Maomé à montanha, vai a montanha a Maomé. Na décima edição do Noz Alive, aqui estão 10 motivos para não perder a transmissão da RTP. Eles estão de volta, Filomena Cautela e Pedro Fernandes vão apresentar a emissão deste ano do Noz Alive. Não nos vão dar música, mas vão falar sobre ela. Luís Oliveira, Álvaro Costa e Ana Marcle vão ser os comentadores de serviço. E claro, a Joana Martins com tudo o que se passa à frente de uma hashtag. Pelo recinto vão andar Ana Galvão, Vanessa Augusto e Inês Lopes Gonçalves. Vão trazer as melhores entrevistas e reportagens sobre tudo o que se passa no passeio marítimo de Algéas. E quem sabe, os arredores. E a verdade é que nada nos vai escapar. Mais de 35 câmaras espalhadas pelo recinto vão fazer com que se sinta em pleno festival. Um estúdio no recinto e a cobertura de 6 palcos vão fazer com que não queira mesmo perder esta emissão. Emissões diárias na RTP1 com os melhores momentos do festival e com a melhor música. A RTP3 também estará presente no recinto de Nozalive. Mas para não perder pitada, o melhor mesmo é acompanhar a emissão online em rtp.pt.nozalive. Deixem-me só reforçar esta ideia. Vão ser 10 horas por dia de emissão online em 3 streamings diferentes. Cada um pode escolher o palco que quer ver. Mais de 140 profissionais RTP vão estar no terreno para, mais uma vez, levar até si a melhor transmissão. Sempre.